Gente, eu fico no snap, eu fico no musical, eu fico no whatsapp e esqueço de fazer vídeo, tá, mas agora eu tô aqui. Gente, pra não ficar, tipo, sem vídeo, e também o pessoal tinha pedido muito esse tipo de vídeo, eu também já tava lá na minha agenda pra gravar, e eu resolvi gravar agora, porque, tipo, já tá, vai escurecer agora, é mais ou menos 5, mais ou menos, é, 5 e meio, acho que mais ou menos, e já vai começar a escurecer daqui a pouco, então se eu fosse fazer um vídeo muito, tipo, muito laburando, não ia dar tempo, então hoje eu vou mostrar os meus aplicativos de celular, que sempre o pessoal me pede, tipo, às vezes tem minhas amigas, meus amigas, assim, que entram lá no whats, pra perguntar qual que era aquele jogo, qual que era aquele aplicativo, né, me manda foto pra me editar, essas coisas assim, e hoje eu vou mostrar os meus aplicativos, um tour pelo meu celular, espero que vocês gostam, e, tipo, assim, é nóis, vamos lá. Então, gente, vamos começar, meus aplicativos, né, meu celular é o J5, e minha fotinha aí é uma foto das minhas amigas, mas eu sempre tô trocando as fotos, enfim, vamos lá. Eu tenho o Snapchat, né, gente, normal, né, todo mundo, né, tem o Snapchat, enfim, me segue aí, é camille.mp, eu sempre faço os videozinhos lá, muito louco, é isso aí, é, tem o WhatsApp, YouTube, tananã, tem o Instagram também, gente, eu amo o Instagram, sempre tô, é, o meu é camille, underline 0703, então, também tô procurando fazer umas fotinhas melhorzinhas, também tem esse aplicativo que chama Meme Generator, eu não sei falar, gente, não sei falar, eu não sou fruente nos inglês, entendeu? Mas, enfim, basicamente você faz vários memes engraçadinhos, tipo, bem da hora, mas, assim, eu já fiz vários dos meus amigos, enfim, ele é facinho de mexer. Também temos a pasta de aplicativo de fotos, eu tenho um airbrush que eu já mostrei pra vocês em algum vídeo aqui no canal de foto, alguma coisa relacionada à foto, já mostrei pra vocês, é, como que mexe, aí eu peguei uma modelo só pra mostrar rapidinho, tipo, tem como você suavizar a pele, clarear os dentes, é, dar mais brilho, mais realce em alguns lugares, tirar espinha, então, ele é grátis, né, e é muito bom, vale super a pena, e quem gosta, e também ele tem vários filtros, assim, que deixa a foto, digamos, sei lá, sabe, meio Tumblrzinha, mais fofinha, assim, eu não sei, sabe, os filtros deles são bem legaizinhos, então, eu uso bastante esse aplicativo pra deixar a foto das minhas amigas, deixar a foto minha, os patudos, seus deus eitos. Também tem o PixArt, que eu também já mostrei pra vocês aqui, tem o Uri Harit, que eu também já mostrei pra vocês, que ele tem várias inspirações pra você tirar várias fotos, e a maioria das fotos que tem nesse aplicativo, você geralmente não encontra no Google, então, é bem legal esse aplicativo, tem várias inspirações, assim, pra quando você está sem ideia, entendeu? Ele é tipo uma rede social, ele é uma rede social, né? Enfim, também tem o Retrica, né, Cimeira, o Cimeira eu não uso muito, porque, assim, não é que eu não sei mexer, mas, sei lá, eu acho ele meio, ele é bem completinho, sabe, só que eu não uso muito ele, mas ele tem aquelas coisas normais, assim, pra correção, contraste, nitidez, sorriso, né, tal, aquelas coisas. Então, enfim, tem o Retrica, o Erazer, o Erazer, gente, ele é muito legal pra deixar o fundo PNG, né, pra isso que ele serve. Eu peguei foto aí, qualquer, só pra vocês verem, mas de preferência que tenha um fundo, entendeu? Então, tipo assim, você pode fazer manualmente, né, esfregando, você pode fazer com esse automático, meio que automático, assim, aí desde o fundo da foto em PNG, entendeu? É transparente, né? Então, fica bem legal. Também tem KineMaster, tem Musical.ly. Gente, Musical.ly é muito legal, gente. Eu amo, sempre tô no Musical.ly. Então, me segue lá, é cami, arroba cami, underline 0703, também. Enfim, gente, eu vou mostrar tudo pra vocês, vocês vão lá e vejam lá, tá? E eu sempre hackeio quem... hackeio não, sempre vou ver quem me vê também, entendeu? Então, só tem uns musicales legais lá. Também tem esse jogo aí, chama Eu Sei. Gente, eu adoro esse jogo, mas eu nunca passo de fase, mas enfim. Quando você tá sem internet, sempre é legal. Aí ele sempre traz, tipo, personagens, cidades, essas coisas, você traz desboço, assim. Então, é bem legal pra você adivinhar com os amigos. É muito engraçado. Também tem Eu Sei a Letra, Eu Sei a Música, tem o AA, ou AA, eu não sei como é que fala. Mas ele é muito difícil, tô no nível 50, não sei nem como eu cheguei no nível 50, né? Mas ele me irrita, gente, esse jogo me irrita, me deixa nervosa, mas enfim. Tem também 94 segundos, que é muito legal. Ele vai fazendo várias, tipo, cores com R, aí você tem que ir fazendo várias, entendeu? E você tem que sair, tipo... Você só pode clicar no validar ali do lado, se você escrever alguma coisa. Então, quando eu tô muito nervosa, a gente escreve qualquer coisa, vai X, ERP, vai tantão de letra mesmo. E é isso aí. Mas ele é muito legal também, bem divertido. Eu adoro ele, quando eu também tô sem internet, não tem nada pra fazer, tipo assim. Tem o Que Sou, que ele tem várias coisinhas, assim, que você tem que colocar na testa. Aí você tem que ir fazendo mímica, alguma coisa, falando dicas pra pessoa adivinhar. Se a pessoa adivinhar, ela coloca o celular pra cima. Se ela errar, é pra baixo, entendeu? Então, aí eu coloquei, tipo, canal de YouTube, mais... YouTubers, né? Mas, tipo, tem várias... Várias coisinhas lá, animal. Nossa, tem um tanto de coisa. Filme, música, tem um tanto de coisinha lá. Bem legal pra você jogar com os amigos. E, tipo, por causa do tempo, você vai ficando nervosa, assim, e a brincadeira fica mais legal, sabe? Então, ele é bem legalzinho. Tem o Sing, tem o Chiquismo. Gente, Chiquismo... Não, pode baixar. A gente baixa Chiquismo. É que eu não mostrei pra vocês, mas ele é muito legal. Pra looks, pra se inspirar, quando você não tá sem ideia, não sabe que roupa colocar. Ele é muito legal. Tem também o Contador de Inscritos do YouTube, que é bem legal, quem é YouTuber, né? Ter esse aplicativo. Que aí você clica ali, tipo, assim, sempre aparece do Tecnodia ali, né? Mas é só clicar, colocar seu nome, seu canal, ou canais de outras pessoas que você quer saber, quanto inscritos que tá. E eu tô muito grata, gente. Obrigada aí, gente. Os 251 inscritos. A minha meta prestando era 250 inscritos. A gente conseguiu, então... Gente, vocês sabem que é nóis, né? Vai se inscrevendo aí, pra gente chegar cada vez aí mais pra cima, né? Também tem redes sociais, normal. Tem o do canal lá. Tem o SnapTube. Gente, o SnapTube é muito bom, gente. O SnapTube é bom demais. Aí você pode ver o que você já baixou. Então, ele é muito simples. É rapidinho que você baixa. Bem simples. E pra baixar esse aplicativo não é no Google Play, tá, gente? Mas, enfim. Também tem o Quick. É um aplicativo que, às vezes, eu faço as introduções de vídeos, assim. Quando os vídeos são mais, sabe? Eu faço as introduções de vídeos nele. Por causa do texto, assim, sabe? Ele é muito simples. Você pode colocar tanto vídeo quanto foto. Tem como editar. Super fácil e rápido. Mas esse, assim, é mais pra introdução mesmo. Não pra editar um vídeo completo. Aí você pode escrever. Eu coloquei qualquer coisa aí. Porque eu tava com meus amigos aí. Umas fotos meio zoadinhas, né, gente? Acabei com a reputação dele. Mas tá tudo bem, entendeu? E aí tem como você colocar várias fontes. Deixar vazado o texto, sabe? Então, é muito, muito legal. Você pode escolher a música. Então, ele é bem legal. Bem prático também de mexer. E fica super fofo, gente. Eu adoro fazer introdução com ele. Quando tem um vídeo, assim, mais... Mais desse estilinho, né? Enfim. Temos também esse aplicativo que chama... Gente, esqueci o nome desse aplicativo. Ah, é. My Preview. Alguma coisa assim. E ele é pra você ir vendo como vai ficar a sua foto no Instagram. Tem como você enviar direto. Editar. Então, ele é bem legal. É Preview que chama, tá? E tem esse aí também. Que é muito, gente... Eu não sei por que eu tenho esse aplicativo. Mas é pra você fazer rap. Você pega o toque. Depois você vai fazendo um rapzinho ali na hora, sabe? Não sei porque eu tenho isso. Mas eu tenho. Chama Auto Rap. E... Enfim, gente. Então, amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero também que o vídeo não tenha ficado muito longo, né? Mas eu mostrei pra vocês aí, mais ou menos, os aplicativos. Espero que vocês tenham gostado. Baixem. Porque são legais, entendeu? E é isso aí. Um beijo e tchau. Um beijo e tchau.